O Carnaval de Salvador, e claro, a sensação do esterear, o Carnaval de Salvador nunca foi. Primeira vez que eu venho no Carnaval, eu tô com frio na barriga, com muitas expectativas, mas eu acho que nada melhor que trazer alegria, felicidade, boas intenções, e vai dar tudo certo. Pode pensar em um bloco da Juliette em 2024? Vamos pensar no bloco de hoje, mais tarde a gente decide. Juliette, como é que é agora, vir, curtir o Carnaval como uma celebridade, e não mais como uma anônima? É um sonho, né? Imagina, um dia desse eu tava lá embaixo, pulando como pipoca, e agora eu tô aqui em cima, mas o que permanece é a minha alegria, a minha felicidade, tá fazendo o que eu amo, que é sendo feliz. Mas vinha alguma parceria com a Mari? Quem sabe, eu sou o que é. Deu mete, deu mete. Você falou, mas a Mari que tava bem ansiosa, que não conseguiu dormir, como é que faz pra aguentar esse pic, mulher? Não aguenta, a gente só vai e vai fazendo. Não dormi pensando, meu Deus, vai ter muita gente, meu Deus, como é que vai ser? Enfim, hoje eu tô aqui vivendo, então vamos ver. O repertório, desculpa, o repertório hoje vai ter música sua, música de Carnaval? Vai ter uma mistura dos Carnavais de todos os lugares, música de Mari, música do Babado, música minha, música de grandes nomes da música nordestina e nacional, então vai ser lindo. Depois do bloco da Anitta, você recomendou nas costas, dessa vez você prepara o compro no sentido outro. Eu fui andada em moto, eu acho que eu fiz meu esforço demais, e aí tô com dor, mas já 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 paro. Como eu falei, deu match, viu gente, lá em São Paulo, nós fizemos, foi um Carnaval maravilhoso, e eu fiquei muito feliz quando deu tudo certo pra ela estar aqui, e eu acho que não teve convidada melhor pra estar comigo nesse momento tão especial, com o meu bloco voltando, dois anos sem Carnaval. E Juliette aqui com essa representatividade nordestina de mulher leve, linda, maravilhosa, junto com a gente, vai ser incrível. Mari, você tá acompanhando as músicas que estão aí, te escutando? Tô, mulher, eu botei tudo no meu repertório que eu sou dessa, eu não fico pra trás. Você tá torcendo pra alguma? Ai, não, gente, é muito difícil essa pergunta, porque Bahia, 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 Bahia é babado, né, irmã? Então assim, eu acho que todas estão assim, em um nível muito bom de competitividade, e aqui ganhar amor, pra mim tá ótimo. E a inspiração do look de vocês? É a filha, a corna, eu curto a você, conta. Fala aí, mãe. Ó, entenda, como eu falei, o match já rolou, né? Então eu falei que foi, realmente foi, o nosso casamento aqui foi de Deus, e a gente não tem alguma roupa. A gente não planejou, eu vim pra ela de Dourado. E assim, deu super certo, na hora que um olhou, eu falo, meu Deus, eu não acredito, até isso. Mais isso, então não deu, porque na verdade foi tudo muito, muito louco, né, desde quando a gente se conheceu, não foi que as coisas foram acontecendo de uma forma linda e leve, e a gente não deu tempo de combinar nada, até porque o meu pequeno já tava pronto, e Juliette também, ela teve que correr de última hora, e foi desse jeito. Ficou maravilhoso.